Música É o rei da paz, da graça e do amor E jubila, filha de Sião E gozeja de Jerusalém Música Salve, salve, filho de Davi Salve, bendito e santo de Israel O teu povo aguarda o eterno reino teu Reino de justiça, reino celestial Salve, salve, filho de Davi Salve, bendito e santo de Israel Música Salve, salve, filho de Davi Salve, rei da graça, príncipe da paz O teu trono santo sempre existirá Pois tu és o filho Pois tu és o filho Pune, mutente, pai Salve, salve, filho de Davi Salve, rei da graça, príncipe da paz Salve, salve, filho de Davi